Oi gente, isso aqui é um compilado de vídeos que eu gravei com a minha melhor amiga quando ela tava aqui nos Estados Unidos Ela é intercambista, ela sempre vem e volta E eu sempre gravo o vlog com ela, tanto que acho que o primeiro ou o segundo vídeo do canal é um vlog que eu gravei com ela E pra manter essa tradição, quando ela voltou pra cá, eu fiz de novo um vlog enorme Gravei várias partes da gente saindo durante esses 10 dias que ela tava aqui e vou postar agora Demorei pra editar, demorei, porque a gente já tá em junho e ela foi embora, tipo, tem dois meses Então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo Beijo Ai que saudade Não é que a gente tem que ser de verdade Ai que graça Eu sei lá em cima Ai gente, tá escuro Ai nem dá pra ver, calma Olha Ai meu Deus E esse trem O que é isso? É que faz a água do chuveiro ficar coisada Ai minha irmã, não para, eu vou chorar Você amou? Muito E aqui não dá pra usar Não sei por que eles vendem isso aqui Porque não tem chuveirinho Só no Brasil Aí tu bota no chuveirinho embaixo Meu blog do Tic Tac, cujo eu vou postar depois Nossa, minha cara de morta não Olha amigo Um Guaraná, Antártica Bicho preto e branco Esse trem é paçoca Que eu nem gosto Caramba, Matheus Ah tá Ó, você vai se arrepender depois Não deixar de filmar Olha como eu sou angelical E nem é live, é um vídeo Oi gente Fala alguma coisa, Linha Oi galera Eu falei, gente, que ela ia voltar E quando ela volta do TLC Eu arrepender de ter aparecido nos meus outros vlogs Mas agora ela vai aparecer Eu sou anti-câmeras Por sugestão Tão bonita e anti-câmera Eu devia ser anti-câmera Mas não sou Mentira, porque sou linda É que você é extrovertida E feia Não, eu vou falar que você é extrovertida Ah tá Tá limpa a minha câmera O suficiente pra você Ah, mas tá limpa Gente A câmera não acaba Sempre reclama que a minha câmera Tá imunda Mas tá tanto Nem tá tanto Só tá um pouquinho A gente vai comprar o que, Alice Pra você A minha mãe não quer faltar Pra ficar com Gente, já faltam Cinco dias já Eu quero sim, querida Eu quero, só não posso É que louco Peraí Gente Olha A Alice tá louca O bicho de pelúcia Ai meu Deus Olha Gente, quanto que tá, será? 34 vai ficar aí? Como chama A Maria Júlia A Strawberry Maria Júlia Acho que não foi aqui que ele comprou Não Olha Gente, meu amigo O Sérgio é louco nesse bichinho Saudade, Sérgio Volta, Sérgio A música Olha Bicicletas Tem 15 lá em casa Ai, olha Meu Deus Tome a aranha Ou uma meia aranha Sabe, irmão? Meu Deus Ah, meu Deus Tem sim Tá, vai Mas jogou torto também Vou culpar Tó Começa jogando aí primeiro Ué, bichinha Mas é que não é roma Pera, eu vou jogar com a mão mesmo É, gente Não vai Não é pra mim Não aprendi nada Ah, mas aí Ué, irmão Ah, mas aí tá bem Quando eu jogo Espera a gente ir embora Ai, meu Deus Viu, menina Eu sou skatista Peraí Só Calma aí, irmão Não, peraí Eu gravei Ai Que mais anda é ela Essa é melhor desistir Vamos, deixa eu tentar Que dinossauro Que dinossauro Esse é um dinossauro Parece Vai, irmã Mas eu sou melhor Consigo ser melhor Deve ser uma five below, irmã Olha Não sei o que é isso Mas a gente tem um hint Eu também Gente, sabe nem que é um peixe Uma doida A gente vai rodar Não é mesmo Vamos, minha foto Escolhe Você pode escolher Não, não Vai isso Vai querer o transparente O pretinho Esse aqui No tempo do seu almoço No seu tempo Vai dentro dos bichinhos, velho Agora ela vai fazer de comprar comida Eu quero ver o que você vai arrumar O peixe melhor que a mulher O peixe com ódio O peixe não vai pegar jamais Gente, o peixe corre mais rápido Que os carros da Ferrari No Fórmula 1 Eu acho que ele tá um pouco desesperado Tá um pouco desesperado A gente tá comprando o peixe Aqui você vai Obrigada Você é bem-vindo Segura o peixe direito Eu vou segurar Gente, eu comprei um peixe Ai meu Deus Eu tô morrendo de medo dele morrer Porque a gente vai na Disney Springs Ele vai ficar no carro Ele foi 2 dólares A gente vai na loja de MMV Né, irmão? Sim Olha o moço saindo com o saco Do MMV Você viu? Nem conta o que você está Nem conta A gente vai contar depois Uma hora a gente vai contar Gente, que loja bonitinha Nossa Bom? Tá aqui, ó Já peguei Ah, só põe dentro Vamos desperdiçar o MM Calma lá, devagar A gente tá num lugar que vende cookie E pra comprar o cookie É uma fila de 45 minutos E eu tô fumando as pessoas A Joana falou que vale a pena Isso deve ser horrível A gente vai pedir, ó A gente melhor que a gente não sabe nem o preço Meu Deus, é verdade Meu Deus O moço é bem lindo Ah, custom cream é sempre bom Se for mais de 10 dólares A gente não vai pedir, Alice A gente vai embora Não, com a Alice, você comprou essa fila? Até 30 dólares O cartão do seu pai A gente vai usar Só encostar Ah, já tá aqui Tem umas horas, Alice Eu tô sentindo Alice Olha pra cá Obrigada O que você achou de ser aqui, Alice? Nossa Que lindo Nossa Que lindo Ó, tá linda no sol, irmã Imagina É feio, hein O cookie é horrível Gostou? Cara, deu Gente, eu sou louca na marca, tipo, doida E principalmente do Homem-Aranha Olha isso aqui Ai, que lindo É a mochilhinha Só não tem o Homem-Aranha, gente Olha que lindo Ela é 78 dólares E aqui também tem a orelhinha do Mickey Ó, é da orelhinha do Homem-Aranha Gente, olha isso Gente, olha isso Que lindo Bota na orelhinha do Homem-Aranha Bota na mala Vamos mandar embrulhar Gente Certificado É certificado, olha isso Ó É, ó Isso ali É, dos bichos Desenvolvam Que lindo É de diamante, é verdade? É de diamante Ai, que bonitinho Quanto é? 15 mil Achei bem em conta E aquela florzinha ali, ó Ah, 200 dólares Mas não vou levar isso, não Não, também não gastaria Ah, os bichinhos pequenos Ah, mas é lindo Os bichinhos pequenos 300 Nossa senhora, quanto menor a marca A flor, acho que das flores Tá mais em conta 90 aqui o cogumelo Feio Olha que lindo os anéis, amiga Nossa, quero andar de baralho Que sabe se pedirem namoro Ou em casamento Os dois, namoro já Perdoa as alianças Namoro exceções Eu aceito uma da Pandora No namoro Eu tô aceitando, gente Mas se for das baralho Eu acho que tá a hora A gente veio na Zara Prova a roupa Mostra o seu look Gente, tá meio assim, né Tipo, couro Foi saindo E a blusinha Gente, peguei esse top Belo Pra usar com essa roupa Que ele tá bonito Belo A senha é igual a da Aline Belo E Esse cara vai aqui Belo Muito belo Muito belo Você tem que apertar, você sabe, né Apertar o que? A saia, ó Ai, que bonito Isso é uma sujeira Deixa a mãe pegar, filho Vou botar o devé Que ele me morde Olha ele aí, gente Em choque Ai, meu Deus Olha ele, gente O Jorge Gente, eu não sei Mas parece que ele tá com um cortezinho Olha lá Não sei se é um corte Mas eu tô vendo Parece muito Ai, espero que não seja Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Que vão aparecer Algum conto da tela Comenta aí embaixo O tipo de vídeo que vocês querem Se vocês querem mais vlogs Tutorials de maquiagem Vídeo sobre a Bíblia Que eu vou estar trazendo Beijo Tchau Tchau Tchau